E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou o Humberto Pereira e estamos aqui em Borderlands 2 e eu trago para vocês hoje algo que o pessoal já me pede há um bom tempo, que é o build do Zero focado em combate corpo a corpo, chamado Mill Zero. Bom, esse build eu já demorei para trazer para vocês porque é o seguinte, eu simplesmente acho que ele não funciona. É assim, acho que todo mundo que já jogou com o Zero sempre quis jogar sendo um ninja de verdade, ficando invisível, chegando no inimigo, dando porrada, aquela coisa. Só que o Borderlands tem um grave problema, que é o seguinte, é um jogo feito para tiro. É um jogo feito para aqui, para você ficar dando tiro nos outros. Então quando você entra no combate corpo a corpo, você sempre tem uma desvantagem muito grande mesmo, porque você vai estar sem o seu escudo, porque você vai precisar disso aqui, o Roid Damage, que é quando você perde o escudo, você ganha um dano extra quando você dá o golpe de espada no inimigo. Para você ter esse Roid Damage, você precisa estar sem o escudo, então você vai estar no meio da galera, tomando tiro de tudo quanto é lado, sem o seu escudo, e aí normalmente dá errado, o problema é esse. Normalmente dá errado, normalmente você precisa, o pessoal que usa o Zero focado em combate corpo a corpo, eles precisam fazer uma manha muito especial para ele, tipo assim, tirar o escudo na hora correta. O que é muito difícil, eu não gosto muito disso, eu gosto mais de tentar me virar com o que eu tenho. Vamos falar aqui um pouquinho dos itens em primeiro lugar. Eu acho que o item mais importante é isso aqui, uma Ruby, que é uma pistola que você consegue de uma missão, do elemento Slag, e ela precisa vir com essa lâmina, tá vendo aqui? Ela precisa estar com essa lâmina, ou se você não tiver com essa lâmina, pelo menos que seja uma Ruby do elemento Slag. Porque é o seguinte, essa lâmina aqui, com esse prefixo Esvisceration, ela vai lhe dar mais 50% de dano extra para o combate corpo a corpo, quando você der espadada você vai causar mais 50% de dano. Isso é o mais importante, praticamente a arma mais importante, você vai atirar no inimigo, botar ele, vai ficar sobrefeito de Slag, ir lá e dar uma porrada nele, e você vai ter esse dano multiplicado, não sei quantas vezes. Além disso, obviamente um escudo, que nesse caso, eu gosto de utilizar o Love Thumper, que é um escudo que você consegue em uma missão, é fácil de você conseguir. E ele é um escudo que é o seguinte, o tempo de delay dele é extremamente alto, vocês estão vendo ali 213, então praticamente quando você perde o seu escudo, você não vai recuperar ele durante um bom tempo. Então você não vai ter chance, isso é bom, porque você não vai ter aquela probabilidade de você perder o escudo, e na hora que você for dar a porrada no inimigo, o escudo volta e você não causa o dano completo. Então por isso que eu gosto bastante do Love Thumper. Existem outros escudos? Claro que existem. O melhor escudo é esse aqui, o Hide of Terramorphos, que você consegue matando Terramorphos Invincivos, só que ele é muito difícil de matar. E esse escudo é extremamente raro. Vocês podem comparar, por exemplo, esse escudo, ele vai lhe dar dano por explosões, ele explode quando você perde o escudo, ele vai lhe dar dano por spike damage, quer dizer, quando o inimigo causa dano em você por combate ao combate ao corpo, ele dá uma porrada, automaticamente ele já toma uma certa quantidade de dano, que é muito bom. E ele vai lhe dar algo em torno de 2 milhões, 2 milhões e 150 mil de roid damage, desse dano que você começa a causar quando você perde o escudo no nível overpowered level 8. Comparado com o Love Thumper, o Love Thumper vai causar algo em torno de 1 milhão e meio. Então assim, realmente esse aqui é o mais forte. Só que você precisa dar um jeito de tirar esse escudo na hora exata. Então, por exemplo, o pessoal normalmente usa o Hide of Theramorphos junto com uma granada do tipo a Stormfront, que você entra no modo Deception, quer dizer, você fica invisível, joga a Stormfront, você perde seu escudo e ataca o inimigo. Eu não gosto dessa dinâmica porque você depende da quantidade de granada que você tiver. Então eu acho ruim, eu acho muito ruim. Eu normalmente gosto de utilizar essa aqui, uma Longbow Slag Transfusion, porque quando eu entro no modo Deception, eu quero ter alguma forma de botar Slag no inimigo. Se eu atirar no inimigo, eu perco o Deception, eu saio do modo Invisível. Então eu gosto de ter uma granada desse tipo, que às vezes o inimigo, principalmente com essa habilidade aqui, com, cadê, Man Must Fall, que é quando você mata o inimigo, quando você está invisível com combate, com ataque corpo a corpo, com uma espadada, você continua invisível. E aí esse segundo inimigo, normalmente ele não está sob efeito de Slag. Aí eu gosto de utilizar essa granada porque eu jogo, boto Slag nesse segundo inimigo. Mas assim, escudo, normalmente eu gosto do Love Thumper. Se você não tiver o Love Thumper, você pode utilizar um escudo da Bandit normal, tipo esse aqui, um melee shield, mas a mesma coisa, você vai ter a complicação de você precisar tirar o seu escudo o tempo todo. E quando você entra no modo Invisível, às vezes isso é complicado. Então se você for utilizar um melee shield, tipo esse aqui, o ideal é que você utilize uma granada do tipo a Stormfront, que está dentro do jogo principal, tranquilo você conseguir, o farm é tranquilo. Porque aí sim, você vai conseguir tirar o seu escudo a hora que você precisar. Além disso, um outro escudo interessante é esse aqui, o Order, que é o escudo que você consegue de uma missão. A mesma coisa, ele é um escudo da Bandit normal, só que, a mesma coisa, você precisa tirar ele, o delay dele é curto, é 2.65, o delay dele é muito curto, mas ele tem uma coisa interessante. Junto com essa pistola aqui, a, cadê a, a Law, que você também consegue de uma missão no jogo, todo dano que você causar de combate corpo a corpo, você recupera em vida, 100%. A Law é uma pistola muito interessante, que ela tem um, mais 100% de dano por combate corpo a corpo, o que é muita coisa. As outras pistolas, normalmente, tem só 50%. A Law possui mais 100%, e tem outra arma, que é essa aqui, a Rapier, que lhe dá mais de 200%. Mas a Rapier tem um ponto negativo, que você fica mais vulnerável a dano por combate corpo a corpo também. Só que é o seguinte, a Law, se você, por exemplo, botar aqui, se você estiver utilizando a Law junto com a Order, você só vai recuperar vida com o dano que você causar da espadada que você der. Com a Ruby, não, você recupera a vida de qualquer fonte. Então, às vezes, se você combinar a Ruby com uma, sei lá, uma Stormfront, você joga a Stormfront da área, toma aí, e o dano que ela estiver causando nessa área, você vai estar recuperando vida. Então, às vezes, você consegue, digamos assim, você não precisa estar causando dano por combate corpo a corpo do inimigo. Às vezes, isso é bom, porque às vezes o inimigo está meio longe, e aí é o tempo que você vai lá e dá uma porrada nele, e você recupera um pouco de vida. Então, isso é bom. Então, eu prefiro a Ruby por causa disso. Se não, use a Order mesmo. Use, cadê ela? Use a Order, paciência. E aí, que tal o seguinte? Vamos para a Relíquia. A Relíquia, normalmente, eu uso uma Bone of the Ancients, Por quê? Porque como você está focado em combate corpo a corpo, eu acho que o mais importante é você ficar invisível. Você pode botar, por exemplo, aqui uma Strength Relic, uma Relíquia que vai aumentar o dano por combate corpo a corpo. Só que você já tem tanto bônus de dano de combate corpo a corpo, que o que importa mesmo é você ficar invisível. Então, por isso que eu prefiro usar uma Bone of the Ancients. E ainda tem o seguinte, por exemplo, quando um bicho estiver pegando, e você não estiver em condição de enfrentar o inimigo de perto, às vezes é bom você ficar um pouco de longe e ter um bônus extra de dano na sua arma. Por exemplo, no caso aqui, eu também estou utilizando uma Hot Breaker para o caso de um inimigo estar um pouco longe, então causa um pouco mais de dano. Então, eu prefiro usar sempre a Bone of the Ancients. Vamos para... E aí sim, no caso, é uma Bone of the Ancients do elemento fogo e uma pelo menos do elemento corrosão, que quando tiver inimigo do tipo robô, que tem armadura, aí você precisa mudar a sua arma secundária. Vamos falar aqui um pouquinho das... do classe mod. O classe mod que eu gosto de utilizar é esse aqui, o Legendary Hunter classe mod. É o classe mod lendário que está dentro do jogo principal. Por que eu gosto de utilizar ele? Porque é o seguinte, ele vai dar mais 47% no cooldown, quer dizer, na redução do tempo para você recuperar a sua habilidade principal, vai lhe dar mais velocidade de reload e mais dano crítico. Isso não é tão importante assim, porque você está focado em combate com uma corpo. Mas as habilidades que você vai conseguir extras, quer dizer, você vai conseguir bônus, por exemplo, a habilidade Killing Blow, que é importantíssimo, Iron Hand, que é importantíssimo, uma série de habilidades que vão fazer a diferença para você. Então, eu gosto desse classe mod. Além disso, quando você entra no modo Deception, você instantaneamente recupera 10% da sua vida. Então, assim, às vezes o bicho está pegando, você vai lá, entra no modo Deception, e você já teve um fôlego extra. Eu prefiro esse classe mod. Além disso, tem outros classe mods que você pode utilizar. Por exemplo, você pode utilizar um Ninja classe mod. Tranquilamente. Ele vai aumentar o dano do combate, do ataque, da espadada que você der. E vai lhe dar também bônus em algumas habilidades, como Killing Blow, Backstab, quando você estiver atrás de inimigos, você causa mais dano, e Resurgence. Beleza. Esse classe mod, classe mod comum, está dentro do jogo, funciona tranquilamente. Tem também o Ninja classe mod, que é esse classe mod aqui, um pouco melhorado. Só que para esse aqui, você precisa do DLC, do Ultimate Vault Hunter Pack, alguma coisa assim. que se você estiver, por exemplo, jogando no Playstation 4, e estiver jogando na Handsome Collection, beleza. Se você estiver jogando no Playstation 3, ou no Xbox 360, e estiver jogando com o Borderlands Triple Pack, beleza. Agora, se você estiver jogando no Borderlands 2 puro, só o jogo principal, isso aqui não vem junto. No PC também. O jogo puro não vem junto. Você precisa de um DLC. Então, por isso que esse aqui, bom, é meio complicado você conseguir, se você não tiver o DLC. Olha, você não vai conseguir, se você não tiver o DLC. Em todo caso, eu ainda assim, prefiro o Legendary Hunter Class Mod, por causa do cooldown. Isso aqui é importantíssimo. Você precisa ficar invisível, o máximo possível. E assim, e o equipamento, de ataque, eu prefiro, claro, uma Ruby, com a lâmina. Claro que o ideal, você tem, por exemplo, uma Drug Nozzle. Cadê? Com a... Nossa, isso aqui é outra Ruby. Pronto. O ideal é você ter uma Drug Nozzle com uma lâmina. Só que a Drug Nozzle, ela é uma pistola que você consegue em uma missão e ela fica mudando toda vez que você entra no jogo. Então, você pode ficar, por exemplo, fechando o jogo, salvando e entrando até aparecer ela e você joga. Ou então, você teve um período que ela estava caindo de um chefe e você podia fazer o farm dela. Do contrário, você vai ter que usar um editor de save como eu estou utilizando. mas no caso aqui eu vou utilizar a Ruby mesmo, para vocês terem uma ideia. Além disso, eu acho que você precisa ter uma arma secundária focada em um elemento. Eu estou utilizando aqui a Heartbreaker, mas pode ser, por exemplo, a Good Touch, que é do elemento fogo. É uma boa pistola, a Moxie que lhe dá se você der gorjeta para ela, tranquilamente. Tem também a Bad Touch, que é uma ótima submetralhadora do elemento corrosão para inimigos vulneráveis a dano por corrosão, como inimigos com armadura, como robôs. E tem também, por exemplo, aqui tem, mas aqui só para quem tem o DLC 2, o DLC do Torg, que eu acho muito boa também. Nesse caso, acho que vale a pena você ter uma kit do elemento corrosão e uma do elemento, deixa eu ver aqui, fogo. Acho que vale a pena você ter um dos dois. Além disso, eu acho bom você ter um lança-foguetes para a hora que o bicho pegar, porque provavelmente você vai entrar no modo loot para a sua vida constantemente. E aí que tá. Aí eu acho bom você ter também uma arma secundária para você causar dano quando você estiver invisível. Por exemplo, quando você estiver invisível, você não vai estar preocupado em recuperar a vida. Então você pode ter uma arma secundária. Nesse caso, existem três possibilidades. A primeira delas é a Law, que vai lhe dar mais 100% de dano para o combate com o corpo a corpo. Nesse caso, se você estiver utilizando a Horda, o escudo Horda é melhor ainda, que você já faz a casadinha da Law e a Horda. Além disso, existe outra... Quer dizer, isso aqui tá dentro do jogo principal. Existe a Rapier, que é a melhor opção, que vai lhe dar mais 200% de dano para o combate com o corpo. Mas nesse caso, essa arma você ganha de omissão também do segundo DLC, do DLC do Torg. Se você não tiver, você não pode utilizá-la. Mas tem uma pistola que eu gosto mais ainda, que é essa aqui, a Little Eevee, que tá dentro do primeiro DLC. Ela é sempre do elemento choque, isso não importa. Você pode conseguir ela com o prefixo Esvisceration, que vai lhe dar mais o bônus de dano para o combate com o corpo. Mas a Little Eevee, ela tem uma habilidade que é o seguinte, quando você mata um inimigo e tá segurando ela, você ganha um bônus no cooldown. Quer dizer, você reduz também um pouquinho o tempo da sua habilidade principal voltar. Então, você junta o bônus do cooldown, da sua Bone of the Asians, do Legendary Hunter Class Mod e da Little Eevee, você vai ficar praticamente o tempo todo invisível. E é assim que eu acho que é a melhor forma de você jogar com o zero ninja, o zero focado em dar espadada nos outros. Mas assim, sempre lembrando, é muito perigoso. Esse é o tipo de build extremamente perigoso. Eu acho que você precisa focar um pouco na sua arma secundária de vez em quando. Mas em todo caso, eu acho que esse é a melhor forma. Deixa eu até botar aqui minha... Cadê? Slag Transfusion. Deixa eu ver. Outra granada boa pra você ter também é essa aqui, a Magic Missile no nível bem baixo porque ela regenera a munição. Quer dizer, você joga uma granada e daqui a pouco ela volta. você não vai ficar sem granada. Então é bom você ter mas assim, mesma coisa, você vai estar muito colado com o inimigo. Magic Missile ele tem um efeito de explosão que pode deixar você sob efeito de slag também. Tá perigosíssimo. Por isso que eu prefiro uma... Cadê? Uma... Longbone Slag Transfusion. O pessoal também utiliza uma Chain Lighting porque você vai jogar essa granada... Cadê? Deixa eu botar aqui. Essa granada ela tem o efeito de perseguir os inimigos. Olha aí, ó. Você joga ela e ela vai caçar algum inimigo e às vezes você recupera a vida. Deixa eu matar esse infeliz aqui, ó. Pronto. Precisa de duas porradas pra matar ele. Muito feio isso. Vamos falar um pouco das habilidades. Primeiro lugar, obviamente, a sua skill tree principal é essa aqui, a Bloodshed. E claro, bota logo o máximo de pontos em Kill and Blow que quando o inimigo estiver perto de morrer tiver com a vida baixa tipo assim, 30% eu acho mais ou menos isso vai causar uma monstruosidade de dano. Nesse caso aqui como eu tô com classe mod que aumenta essa habilidade eu vou causar mais 1000% de dano. Então o inimigo tá com a vida baixa já foi, foi embora. Eu boto um ponto em Iron Hand só pra eu pegar o bônus do Legendary Hunter classe mod que aí nesse caso eu vou ter mais 18% de dano de combate com o pacor e mais 18% de vida. Mas se você não tiver esse classe mod pode botar esse ponto onde você quiser. Be Like Water essa é uma habilidade que o pessoal normalmente não gosta de pegar mas é o seguinte como eu eu acho que eu vou precisar me sustentar um pouco em outras armas como por exemplo uma arma secundária como a Heartbreaker ou o Kitten essa é uma forma de você aumentar um pouco o dano que você causa por arma também. Então no caso aqui quando você atira no inimigo você ganha um bônus de combate com a corpo e quando você acerta o inimigo com o combate com a corpo o próximo tiro que você der ele vai ganhar um bônus também. Então eu prefiro botar isso aqui. Eu acho razoavelmente interessante. Então eu boto 5 pontos isso aí mas se você não quiser pode botar em Iron Hand mesmo vai embora. Backstab é importante que você está atrás do inimigo você causa um dano um pouco mais de dano isso é legal. Execute a habilidade principal quando você está invisível você tipo sai correndo e dá uma pancada forte no inimigo isso é legal. Follow through muito boa quando você mata o inimigo você ganha mais movimento mais movimentação você fica mais rápido você ganha dano bônus de dano de combate com a corpo e bônus de dano de como é que se diz por arma isso aqui é importantíssimo. Resurgence é legal quando você mata o inimigo com espadada combate com a corpo você restaura um pouco da sua vida então isso aqui é importantíssimo Like the Wind é uma habilidade que eu não pego porque pelo que eu pesquisei quando você utiliza Execute essa habilidade não é ativada é uma habilidade meio estranha coisa estranha ou quando você está no modo Deception essa habilidade ela não funciona tem uma coisa estranha nela que não funciona direito e claro Grimm é uma habilidade ótima só que eu não pego ela porque quando você mata o inimigo você regenera o seu escudo então você tem que ficar sem o escudo é uma habilidade infelizmente que eu gostaria de pegar mas você não pode e claro Man Must Fall que quando você entra no modo invisível quando você mata o inimigo por combate com a corpo você continua invisível isso aqui é importantíssimo as habilidades deixa eu ver aqui eu sempre pego Bor aí eu boto 5 pontos em Headshot 5 pontos em Killer e pego Bor porque essa habilidade ela é uma das habilidades mais fortes do jogo você consegue matar o Invincible Hyperion com uma arma de nível 1 com essa habilidade você consegue chegar no The Bunker dá 2 tiros e ele morre então alguns inimigos ficam muito vulneráveis a isso aqui então eu acho sempre muito importante você ter essa habilidade em qualquer build que você tiver além disso eu boto 5 pontos em Counter Strike que é legal quando você tiver isso aqui normalmente acontece quando você está fora do modo invisível você fica trocando porrada com o inimigo quando o inimigo te dá uma porrada de volta você ganha um bônus absurdo no próximo dano de combate culpa a corpo que você der então isso aqui é muito legal além disso eu gosto de botar um pouco de alguns pontos em Fast Hand que você troca de arma rapidamente então por exemplo você está se entra no modo invisível fica trocando de arma acho legal e 4 pontos em Ambush que quando você fica quando o inimigo não está olhando para você você ataca você ganha um bônus de dano legal principalmente porque você está invisível isso é bom essas são as habilidades que eu utilizo para o nível 50 isso aqui é legal para o nível 50 se você não tem nenhum DLC e quer jogar use isso aqui nível 50 essas são as habilidades que eu aconselho você a pegar agora beleza você tem mais alguns pontos o que é que você usa eu gostaria de pegar por exemplo boto mais um ponto em Ambush boto 5 pontos em Rising Shot que quando você quanto mais porrada você der ao inimigo mais bônus de dano você ganha Innervate que é legal quando você entra se fica invisível você ganha um pouquinho mais de movimentação e você regenera um pouco mais de vida Deathmark é legal que quando você dá uma porrada de combate corpo a corpo o inimigo fica marcado para morrer então ele começa a tomar mais dano eu gosto de pegar também deixa eu ver fica sobrando pontos então eu boto mais pontos em Fast Hand acho legal boto logo 5 pontos em Fast Hand Death Blossom isso aqui são as kunais quando você entra no modo invisível você pode ficar jogando kunai inimigo mas essa habilidade é extremamente perigosa porque você deixa eu só mostrar aqui se você jogar um kunai muito perto de você você morre vocês perceberam a tragédia que é isso aqui então essa é uma habilidade perigosa normalmente é bom você jogar um kunai de longe porque o seguinte deixa eu explicar aqui quando você joga a kunai a kunai ela vai ativar Deathmark então o inimigo vai receber mais 80% de dano tá legal só que você precisa aqui ó deixa eu fazer de novo jogar a kunai bem perto de você você morre então essa é uma habilidade perigosíssima perigosíssima que você precisa pensar muito muito mesmo se você vai utilizá-la ou não é um negócio muito perigoso então assim pensa bem calcula bem vê se vale a pena você precisa jogar a kunai meio de longe e dar um tempo pra depois reatacar e aí sobraram 3 pontos você bota onde você quiser eu acho legal você botar 3 pontos sem Unforeseen que essa habilidade recebeu uma melhoria recentemente então quando o seu holograma quando você sai do modo invisível o holograma que tava chamando os inimigos ele explode então isso aqui é legal então deixa eu só jogar o meu classe mod e botar ele de novo deixa eu fazer um pouquinho de gameplay pra vocês pra vocês se ligarem pelo amor de Deus eu não quero fazer feio vamos lá eu tô utilizando peraí deixa eu ver qual é a granada que eu tô utilizando a chain light não eu quero utilizar uma uma pronto selectruss fusion deixa eu ver aqui load thumper beleza vamos nessa vamos tentar fazer um pouquinho de gameplay pronto deixa eu ver aqui uma granada pra ver se a galera entra no morre aí morre aí feio morre aí peraí ele tá com ainda tô com a storm front preciso do selectruss fusion pronto beleza e bom já foi mais um e vamos quase matei feliz morre aí feio cadê 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 vamos entra no modo deception pelo amor de Deus esse aqui já foi também vamos vamos ver se a gente consegue chegar lá vamos 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 bora 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 beleza bom agora deixa eu pegar lançar a granada de transfusão opa entrar no modo dá-lhe porrada nesse aqui será que eu consigo vamos dá-lhe pancada nesse aqui também vamos que vamos bom esse aqui não deu pra matar mas a gente vai matar ele assim na porrada mesmo deixa eu jogar uma granada botar slag no inimigo vamos que vamos troquei pra liver eeve beleza opa joga pra ruby de novo recupera sua vida sai correndo amanhã essa aqui sai correndo joga uma granada pá o cara tá ali longe de boa ele precisa entrar no modo slag rapaz opa tem um cara aqui atrás oh meu Deus o ônibus levou ele vamos chegar perto de ser feliz cadê bora beleza foi vai morre aí feio vou jogar uma granada ali esse cara é difícil de matar opa ele tá no modo slag já foi um sai correndo tem muita gente ali joga uma granada aqui na manha opa infeliz ali será que eu consigo chegar lá opa vou conseguir matar esse cara agora o bicho vai pegar 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 chegar sabia que não ia dar certo deixa eu mostrar um pouquinho como é que funciona o o Hide of Terramorphos por exemplo deixa eu botar aqui Stormfront deixa eu mostrar como é que o pessoal faz o que tem a manha mostrar como é que eles fazem eles chegam cadê eu botei o Rapier tem os doidos ali beleza vou botar o Rapier tá vendo entendeu a manha beleza tá o cara ali deixa eu botar ele sobre efeito slag que aí eu vou chegar perto dele entrei em modo deception troquei pra Rapier pronto joguei o Kunai bum matei infeliz bom agora o escudo já voltou tá vendo aí agora você precisa voltar pro como é que se diz pronto tem alguém aqui tô ligado pronto eu vou dar pancada nele ele vai se explodir beleza tá no sobre efeito slag infeliz já tá não tá ainda agora ele entrou no efeito slag ele mesmo já tirou meu escudo pronto já matei infeliz agora eu preciso aproveitar o escudo já começa a voltar muito rápido dá-lhe pancada nesse cara aqui vai ficar beleza mas já voltou a minha vida entrei no modo deception aí eu me batei não faça isso mas vamos lá vamos nessa ele vai morrer mesmo assim beleza beleza